Fim de semana chegando e quais as energias que estão ao seu redor? Primeira opção, opalina. Segunda opção, ágata rosa. Primeira opção, Exu Giramundo. O Exu Giramundo fala que nesse fim de semana é necessário ficar atento para não se envolver em confusões que nada tem a ver com você. E que você pode, caso se envolva, carregar um fardo, uma carga que não é sua. Na segunda opção, Exu Caveira. Exu Caveira pede para que você analise nesse fim de semana os dois lados. Tente sempre equilibrar a balança e encontrar um ponto de equilíbrio. Procure enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Até a próxima! Tchau!